Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball com Unitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo o universo Geek, você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espero de tudo aqui, aqui tem chás públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arielzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que você está esperando? Participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10, Diversidades Crossovers. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sim, de novo, porque hoje é Daniel Leite em dose dupla, já que ontem eu não postei vídeo, hoje eu tô postando mais um vídeo do canal pra compensar vocês, e dessa vez, vamos aqui com o nome do bala de canhão em outros idiomas, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o nome do bala de canhão no idioma original em inglês é Cannon Bolt, que Cannon vem de canhão, e Bolt é mais relacionado a raio, entendeu? Por isso que o nome dele aqui, no começo, era raio de canhão, entendeu? O Ben, ele teve essa cena aqui, né, que o Ben tava tentando nomear o bala de canhão... É igual a uma bola de boliche! Parece mais uma bola de canhão! Na verdade, um raio de canhão! Aí vocês viram, né, ele terminou aí dizendo, ah, parece um raio de canhão, porque assimila mais, entendeu? Bolt, raio, entendeu? Só que na terceira temporada, os dubladores esqueceram o nome dele e chamaram de bala de canhão, entendeu? Mas o nome dele aí é Cannon Bolt, que significa mais pra raio de canhão mesmo. E faz isso por causa que é um raio, é rápido, entendeu? É uma bola rápida, entendeu? Aí é raio de canhão, tá ligado? Mas vamos lá! Em albanês, o nome dele é Gili Top, que significa raio de canhão. Em árabe, o nome dele é Cannon Bolt, que significa o raio de canhão, né, Cannon Bolt. Em búlgaro, o nome dele é Topovina Mosh, que também significa aí o Cannon Bolt, né, raio de canhão. Já na China, em chinês, o nome dele é Hong Chiang Lei, que, cara, assim, ó, não tem o Palmeiras, né? O Palmeiras não foi campeão aí por causa do VAR, mas também tem a quem? A Tia Leila. Igual na China aí, Hong Chiang Lei, Tia Leila. Meu Deus, é cada piada que eu faço nessa série. Em croato, o nome dele é um nome todo diferentão aí, é Kugla, Kugla, que significa bola ou orb. Em holandês, ele teve dois nomes, que é Cannon Ball e o outro foi Cannon Blitzkissane, que o primeiro significa bola de canhão, e o outro é raio de canhão, entendeu? É como se fosse aqui no Brasil, né? Primeiro ele não nomeou como bola de canhão, depois ele disse, não, bora, raio de canhão, né? Pronto, é a mesma coisa que aconteceu lá na Holanda, só que o nome bola de canhão ficou um nome oficial por um tempo, aí depois foi mudado pra raio de canhão. Em francês, o nome dele é Bollet de canhão, que significa bala de canhão, sim, esse sim significa bala de canhão, não raio de canhão, por causa que lá na França, Bollet é bala. Na Alemanha, o nome dele é Cannon Cugel, que significa raio de canhão. Na Grécia, o nome dele também é raio de canhão, só que inscrito em grego. Já em hebraico, o nome dele é Shell, que significa concha, aí tipo assim. O nome do Coraça, lá no original, é Shellhead, cabeça de concha. Aí vamos supor aqui, será que o Coraça, o nome dele foi mudado em hebraico? Se não, aí o nome dele vai ser Shellhead, nome original, e o bala de canhão, Shell. Então daí o concha e o cabeça de concha. Isso é reading? Agora eu imagino o bala de canhão gritando o nome dele lá no idioma hebraico. Em húngaro, é esse nome aqui que eu não vou ler, pelo meu Deus, que também significa raio de canhão. Já na Itália, o nome dele é o nome bom, né, irmão italiano mesmo É rotolone, rotolone, mamma mia, it's Mario Que significa rotolare, rotolare que é rolar É rolar só que sendo conjugado, entendeu? É o verbo rolar só conjugado É tipo rolador, não tem o rolador do Benf3? Pronto, lá é rolador, o balucão lá na Itália é rolador Em japonês, cara, se preparar que vocês já estão ligados, não precisa nem eu avisar O japonês o nome dele é Kiano Boruto Sim, o bala de canhão é o Boruto do Benf3 lá no Japão Só que ele é o Boruto Massa, né, ele é o Boruto Uji Por causa que ele não começa a temporada com frescura que ele não odia o Naruto Já que o bala de canhão nem conhece o Naruto, né Então, lá ele é... Meu Deus, as piadas, cara O nome dele lá é Boruto Na Coreia, o nome dele é Kananbol, que significa bola de canhão Então, sim, lá na Coreia é bola de canhão Não aqui, porque muita gente chama ele de bola de canhão aqui Mas é bala de canhão aqui Lá na Coreia que é bola de canhão Em polonês ele teve um nome que é Kulo... É Kuloploty Kula Que esse nome, parece que é dois nomes, mas é só um Que é por causa que esse nome significa uma frase É um meio que um trocadilho, né, entendeu? Eu não sei se é um ditado que tem lá na Polônia Mas o nome é acerta e acerta com a bala Entendeu? É essa frase aqui misturada com... Cometendo um erro, entendeu? É isso, o nome do bala de canhão lá É uma misturada danada, mas é isso Aqui, eu já disse, né Aqui em português PTBR Primeiro foi raio de canhão Depois os dubladores esqueceram o nome dele Colocou pra bala de canhão e tá até hoje assim Na Romênia o nome dele é Giuleia Que significa raio de canhão Na Rússia ele teve dois nomes que eu também não vou falar aqui Mas os dois nomes significam núcleo de canhão Nem raio, nem bala, nem bola É núcleo de canhão, totalmente diferente Lá na Sérvia o nome dele é Dul Dul, que significa raio de canhão No espanhol argentino o nome dele é Canobolt O nome original, Canobolt No espanhol da Espanha o nome dele é Raio de Canhão Raio de Canhão E na Turquia o nome dele é esse nome aqui Que, mano, os nomes hoje estão muito difíceis de ler Vocês não vão nem mostrar aqui Por causa que eu cortei aí no áudio Por causa que teve tanto nome que eu tentei falar E errei, eu motivei, tive que gravar aí Mas, enfim, o nome dele é esse aqui Que também significa raio de canhão Bom, galera, o canal Madrugando Ideias Agora é Ideias, não Cartoon Ele fez um vídeo aí sobre Ben 10 Mais um vídeo falando sobre as armas Mais poderosas do Ben 10 E se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí na descrição Ou no card também Então é isso, né, galera Eu acho que esse aqui ficou bem engraçado, né Os nomes vão comentar aí o nome que vocês mais acharam engraçado Pra mim, o Japão Kiyanon Boruto foi o melhor Porque do nada Boruto, tá ligado Mas é que faz isso, né Porque lá Bolt eles falam Boruto, né Até em Pokémon e One Piece Quando eles vão falar Bolt eles falam Boruto também Mas é engraçado, né, galera Então comenta aí E deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa o sininho Falou e tchau 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 Tchau